Olá, senhores! Nessa aula eu vou mostrar como calcular o menor múltiplo comum, mais conhecido como MMC, por três métodos. Preste atenção nesse primeiro método. Eu quero calcular o MMC entre 3 e 6. No método 1, você precisa calcular os múltiplos do número 3. Quem são os múltiplos de 3? O 0, 3, 6, e aí você vai somando de 3 em 3. 9, 12, 15, o 18, o 21, o 24, o 27. Podemos parar aqui no 30? Claro que os múltiplos continuam. Você agora vai calcular os múltiplos de 6. Começando com 0, você agora vai somando de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 50. Já poderia ter parado, né? Mas vamos seguir o padrão aqui e terminar aqui no 60. O que você acabou de achar aqui? Você acabou de achar os múltiplos. Você achou os múltiplos do 3 e você achou os múltiplos do 6. Só que agora, além dos múltiplos, eu vou querer o múltiplo comum. O que seria o múltiplo comum? São todos aqueles múltiplos que são os mesmos. Eles são iguais. Observe que aqui nós temos o 0, temos o 6. Nós temos aqui o 12 também, olha, que é comum. Mas qual que é comum aqui? Esse 18 aqui, ele é comum, olha. E é claro que os múltiplos comuns, eles também seguem a uma sequência de 6 em 6, perceberam? E você tem aqui o 30, olha. Então vamos lá. Quem são os múltiplos comuns? Bom, os múltiplos comuns serão o seguinte. O 0, o 6, o 12, o 18, o 24 também é um múltiplo comum, o 30, o 30 e outros. Bom, então vamos lá. Primeiro você achou os múltiplos, agora você achou os múltiplos comuns. Mas perceba, eu não quero nem os múltiplos e nem os múltiplos comuns. Eu quero o menor deles. Então presta bem atenção. O que seria o MMC? É quando você encontra o menor múltiplo que é comum. Só que tem um detalhe, o menor você acharia que é o 0. O 0 não pode ser, até porque ele não pode estar no denominador, mas isso a gente vê lá na frente. Bom, quando você vai achar os múltiplos comuns, ignore o 0. Ignorando o 0, quem seria o menor múltiplo aí? É o 6? Então você vai dizer que o menor múltiplo comum de 3 e 6 é 6. Esse é o método 1. Vamos para mais um exemplo aí do método 1. Eu quero o MMC entre 4 e 7. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aqui encontrar os múltiplos de 4, que são quem? 0, 4, 8. Está somando de 4 em 4, certo? 12, 16, 20, 24, 28. Vamos seguir o padrão aqui, vamos até o 40. 32, 36, 40 e continua. Esses são os, esses são os múltiplos. Agora nós vamos ver os múltiplos do 7. Eu deveria ir até o 70, mas agora nós vamos observando aqui, olha, você está vendo aqui? Nós vamos colocando os múltiplos de 7 e no momento em que você encontrar algum múltiplo de 7, que já esteja aqui, você pode inclusive parar. Então vamos lá, o primeiro é o 0. Ah, claro, o 0 não vale, não é isso? Depois é o 7, não tem 7 lá em cima. Depois é o 14, também não tem lá em cima. Depois é o 21, não tem lá em cima. Depois é o 28, opa, para um pouquinho. Observe que aqui tem o 28. Então nós já podemos dizer que o menor múltiplo comum entre 4 e 7 é o 28. Perceba que nós nem precisamos aqui encontrar os múltiplos comuns. Sabemos que depois do 28 ia dar 56 e aí você ia somando de 28 em 28. Então vamos lá, pelo método 1, para você calcular o MMC, você calcula os múltiplos de um número, depois o do outro e você vê qual é o menor entre eles. Agora nós podemos ver como calcular o MMC pelo método 2. Vamos ver aqui qual é o MMC entre 3 e 6 pelo método 2. Nesse método você vai fazer aquela fatoraçãozinha lá, olha. E aí vem aquela pergunta. Algum desses números, e você sempre começa pelo 2, algum desses números aqui pode dividir por 2? Sim, isso aqui pode dividir por 2. Então você escreve o 2 aqui e vê qual que você pode dividir. O 3 pode dividir pelo 2? Não. Então você repete. O 6 pode dividir por 2? Pode. Quanto é que dá 6 dividido por 2? 3. A resposta você coloca aqui embaixo. Agora você esquece isso daqui e vamos agora para esses que estão aqui. Faça a pergunta de novo. Algum desses números podem ser divididos pelo 2? Não. Então você vai para o sucessor do 2, e ele tem que ser primo, que é o 3. Algum desses números pode ser dividido por 3? Sim. Então você vai escrever o 3 aqui e faça a divisão. 3 dividido por 3 dá 1. Escreve a resposta aqui embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. Escreve a resposta aqui embaixo. Perceba. A nossa brincadeira acaba quando tudo aqui chega em 1. Então, quais são os fatores que você encontrou aqui? E se é fator, é porque é multiplicação. Os fatores são 2 e 3. O que você vai fazer com isso aqui, senhores? Vai multiplicar. Quanto é que dá 2 vezes 3? Isso aí. 6. Então você chegou à conclusão de que o MMC entre 3 e 6 vai ser 6. Vamos para o próximo exemplo aqui. Vamos encontrar agora o MMC entre 4 e 7, pelo método 2. Bom, nesse método 2 nós vamos fazer aquela nossa fatoraçãozinha. Algum desses números pode dividir por 2? Sim. Então você escreve o 2 aqui embaixo e faça a divisão quando puder. 4 dividido por 2 pode, vai dar 2. Coloca a resposta aqui embaixo do 4. 7 dividido por 2 não pode, então você repete o 7. Esquece esse cara aqui. Agora vamos lá. Algum desses números aqui pode dividir por 2? Sim. Esse aqui pode dividir por 2. Então você escreve o 2 aqui do lado, olha. Faça a divisão quando possível. 2 dividido por 2 pode, dá 1. Coloca a resposta aqui embaixo. Mais 7 dividido por 2 não pode. Então você repete. Esquece esses caras aqui. Algum desses números aqui, esse aqui já está fora, né? Esse número aqui pode dividir por 2? Não. Então você tenta pelo sucessor, mas tem que ser primo. O 3 pode dividir por 3? Não. Pode dividir por 5? Não. Pode dividir por 7? Pode. Então você vai e escreve o 7 aqui, olha. E faça a divisão. Esse aqui você pode repetir que já chegou onde você queria, que é 1. 7 dividido por 7 dá 1. Olha que coisa bacana. Ambos chegaram onde nós queríamos que é o 1. Então agora já podemos calcular o MMC. Quem é o MMC? É o produto desses números que você achou aqui, olha. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 7 dá 28. Quem é o MMC entre 4 e 7? O MMC entre 4 e 7 vai ser quanto? Isso aí. 28. Vamos para outro exemplo. Pelo método 2 vamos descobrir quem é o MMC entre 5 e 7. Vamos lá. Lá pelo método 1 nós vimos que dava 35. E aqui agora, vamos ver? Bom, algum desses números aqui pode ser dividido por 2? Não. Algum desses números pode ser dividido por 3? Não. Vamos tentar por 5. Pode dividir por 5? E esse cara aqui pode. Então você escreve o 5 aqui, faça a divisão quando possível. 5 dividido por 5 pode, vai dar 1, coloca a resposta aqui. Mas o 7 dividido por 5 não pode. Então você repete. Esquece esses caras. E aqui agora? Esse aqui já está fora. Já chegou onde queria. Vamos para o 7. Esse 7 pode dividir por 5? Não. Vai para o próximo. O próximo é o 7. 7 pode dividir por 7. E vai dar quanto? 1. Coloca a resposta aqui embaixo. Já chegamos onde nós queríamos. Que é tudo 1 aqui. Olha. Quem é o MMC, senhores? É o produto desses caras aqui que você achou. Olha. 5 vezes 7, 35. Confira lá. Então você diz que o MMC entre 5 e 7 será 35. Esse, então, senhores, é o método, inclusive, o mais usado nas escolas. É o método 2 de como calcular o MMC. Vamos agora para o método 3, que é aquele método que muita gente gosta, que é quando você resolve de cabeça. Vamos lá, então, senhores, como calcular o menor múltiplo comum, o MMC, pelo método 3, que é o método de cabeça. Bom, eu quero saber qual é o MMC de 3 e de 6. Senhores, pelo método 1 e 2, nós descobrimos que era 6. E de cabeça, como é que vai funcionar isso aqui? Bom, você vai olhar para o maior número, que nesse caso é o 6. Agora, presta atenção, você vai ter que fazer as seguintes perguntas aqui, olha. Esse 6 aqui, que é o número maior, ele está na tabuada do 3, ou seja, ele é um múltiplo de 3? Sim. Se tem dúvida, vá contando aqui, 3 mais 3, 6. Chegou no 6. Se esse camarada aqui está na tabuada do 3, ele é o MMC. Então, o MMC de 3 e 6 vai ser 6. Como assim? Vamos de novo aí para ver se você entendeu. Eu quero agora que você descubra qual é o MMC de 4 e de 12. A pergunta é a seguinte, olha. O 12 está na tabuada do 4? Está? Então, ele é o MMC. Quem é o MMC, senhores de 4 e de 12? É o 12. Por que o 12? Porque o 12 está na tabuada do 4. Vamos conferir aqui pelo método 2, rapidinho aqui, olha. Eu tenho 4, eu tenho 12. Olha, pode por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 12 dividido por 2 dá 6. Pode por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Não pode por 2 não, mas pode por 3. Esse camarada aqui já chegou onde a gente queria, olha. 3 dividido por 3 dá 1. Quem é mesmo aqui o MMC? E isso é a multiplicação desses caras aqui, olha. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Conferiu, senhores? Vamos para mais alguns exemplos aqui, olha. Vamos para outro exemplo aqui, olha. Eu quero agora, pelo método 3, que é o método de cabeça, cálculo mental. Eu quero saber qual é o MMC entre 5 e 20. Vamos fazer aqui de cabeça? O 20 está na tabuada do 5? Sim. Então você pode dizer aqui que o MMC de 5 e de 20 será ele mesmo, o 20. Vamos conferir aqui pelo método 2, senhores. MMC de 5 e de 20. Tem que dar 20, hein? Então vamos lá. Pode por 2? Pode. E esse não pode? Repete. 20 dividido por 2 dá 10. Pode por 2? Ainda pode. Esse aqui não pode? Repete. Mas o 10 por 2 pode? Então coloca aqui o 5, olha. Algum desses aqui pode por 2? Não. Pode por 3? Não. Pode por 5? Pode. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Opa, que legal. Chegamos onde nós queríamos e já podemos calcular o MMC. Que será o produto desses caras aqui, olha. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Olha só que legal, ó. Deu certo ou não deu? Vamos para mais um exemplo só, hein? Vamos para mais esse exemplo aqui, olha. Eu quero saber agora quem é o MMC entre 6 e 36. Bom, vamos lá. O 36 está na tabuada do 6? Sim. Então, fechou. O MMC entre 6 e 36 será ele mesmo. Quem? O 36. Quer conferir? Vamos lá, hein? Conferindo pelo método 2. Vamos ver? Posso dividir por 2, vai dar 3 e 18. Posso ainda dividir por 2, que vai dar 3 e 9. Agora, posso dividir por 3, que dá 1 e 3. E, por fim, o 3, que dá 1 e 1 chegando onde eu queria. Quem é o MMC? O produto? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Funciona ou não funciona, senhores? Então, vamos lá. Para calcular o MMC de cabeça, você vai perguntar. O número maior está na tabuada do número menor? Se você responder sim, ele será o MMC. Mas, espera aí. E, quando não tiver? Vamos para esse exemplo, então, agora. Bom, vamos para esse exemplo aqui agora. Olha. Eu quero o MMC entre 3 e 5. Bom, de cabeça, você faria como? Antes, vamos fazer aqui pelo método 2. Pode por 3. Pode por 5. Cheguei onde eu queria. Acabou a conta. O MMC é o produto. 3 vezes 5, 15. Presta bem atenção aqui agora. Tem que dar 15, hein? Bom, funciona assim. O 5 está na tabuada do 3? Não. Se tivesse, seria o 5. Como ele não está, atenção. Você vai ter que pegar esse 5 aqui e somar mais ele mesmo, mais 5. Ou seja, você vai ter que ver os múltiplos de 5. 5 mais 5, 10. A pergunta aqui agora é, o 10 está na tabuada do 3? Ainda não. Então, o que você vai ter que fazer com esse 10 aqui? Vai ter que somar mais 5, que vai dar 15. O 15 está na tabuada do 3? Está. Então, ele é a resposta. E é mesmo, olha. Entendeu? Vamos de novo aí. Vamos para outro exemplo aqui. Eu quero a tabuada agora do 3 e do 8. Bom, então vamos lá. O 8 está na tabuada do 3? Não. Então, joga mais 8 aqui, olha. 8 mais 8, 16. Pergunte, o 16 está na tabuada do 3? Não. Então, joga mais 8. 16 mais 8 dá 24. A pergunta agora é a seguinte, o 24 está na tabuada do 3? Sim. Então, ele aqui é a resposta. Logo, o MMC entre 3 e 8 será 24. Conferindo pelo método 2. Quem é o MMC entre 3 e 8? Eu posso por 2, posso por 2, posso por 2, posso por 2, opa, aqui agora é 1, posso por 3 e acabou aqui, ó. Mas, chegamos a 1. Quem é o MMC? O produto. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. É ele ou não é? Deu certinho? Mais uma vez aqui então, hein? Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, senhores. Olha, eu quero agora o MMC entre 6 e 15. Bom, aí você faz aquela pergunta, o 15 está na tabuada do 6? Não, então o 15 não é o múltiplo. Aí, para você que acha que é só multiplicar os números, se você pegasse o 15 e multiplicasse pelo 6, ia dar 90. Mas o MMC não é 90, quer ver? Confere aqui pelo método 2, que é o método mais usado na escola. Bom, quem é o MMC aqui? Eu posso por 2, vai dar 3. E aqui repete. Eu posso por 3, vai dar 1 e 5. Eu posso por 5. E acabou a conta, porque chegamos aqui onde eu queria, que era tudo 1. Quem é o MMC? É o produto disso daqui, olha. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Opa! Está vendo aí, senhores? Multiplicando dava 90. O MMC é 30. Então, não se precipite em multiplicar. Na verdade, você só vai poder multiplicá-los quando eles forem primos entre si. Mas isso é assunto para a próxima aula. Presta atenção. Por enquanto, você tem que entender o seguinte. Se esse número maior, ele for múltiplo, ou seja, se tiver na tabuada do menor, ele é o MMC. Agora, se ele não tiver na tabuada do 6, aí você vai ter que ter a paciência e ir somando de número em número. Ou seja, achando os múltiplos dele. 15 mais 15, 30. A pergunta agora é, o 30 está na tabuada do 6? Está. Então, ele é o MMC. De fato, olha. Então, eu digo que o MMC entre 6 e 15 será 30. Tudo bem até aí, senhores? Então, vamos lá. Para recapitular, para calcular o menor múltiplo comum, você tem aí três métodos que eu passei. O método 1, que você vê múltiplo por múltiplo, corta o zero e vê o primeiro que está igual. Você tem o método 2, que é aquele método que você vai fazer a fatoração. E você tem o método 3, que é o método de cabeça, que você pergunta se o maior está na tabuada do menor. Se tiver, é ele. Se não tiver, vai tentando os próximos múltiplos até chegar em um que seja na tabuada. Tudo bem até aí, senhores? Então, vamos para a próxima. Então, vamos lá. Tchau, tchau.